Quando o rei Banto é uma canção de alegria Liberdade é alforria Cabem das brengueiras com gosto Numa festa em harmonia Banto é amor Banto é união, gente linda Valentia, tens ainda Festa, terra Passos firmes Marcas tristes Coração Banto é amor Banto é, Banto é De lado, pra do prato Bando é bom Banto é, Banto é Banto é, Banto é De lado, pra do prato Banto é, Banto é Banto é Banto é Banto é uma canção de alegria Liberdade é alforria Cabem das brengueiras com gosto Numa festa em harmonia Banto é amor Banto é, Banto é Legenda Adriana Zanotto